Osana 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 E aí pessoal Beleza? Pessoal, olha Vem aqui vos dar explicações Sério, vamos vos dar explicações Pessoal, o que aconteceu? Eu perdi Não, não perdi Os meus dois computadores estragados Estava usando o meu irmão Que também apresentou alguns problemas Ó Bem vindos ao meu canal Meu nome é GC Se inscreve no canal Me deixa o seu like Vem vos dar explicações do sumiço E essas coisas Talvez vocês não queiram saber Poupa-nos as explicações Mas enfim Eu achei necessário Achei necessário realmente Explicar o que aconteceu Eu perdi os PCs E fiquei sem computador mesmo em casa O computador estava mal debilitado Não dava para trabalhar com aquilo Então Eu quis comprar um computador Eu saí mesmo para comprar Mas nenhum computador me ilusiu Digamos assim Então pedi para mim para comprar lá em Angola Ele tem que comprar Esperar o dia que alguém vai vir aqui E mandar Já que ele tem muita gente Eu conheço muita gente que mora aqui Que está sempre a fazer aquilo Vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai O bebê chegou É só alegria É só alegria Os vídeos agora Agora É só sair vídeos e vídeos para o canal Meu bebê Vem Aqui Chegou O bebê 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 chegou Não sei se vai ligar mesmo Mas sepá Depois eu Vou ajudar Calma aí irmão Depois irmão É muita alegria mesmo Muita felicidade Como você pode ver O bebê chegou agora sim Eu vou poder bombar Work mesmo intenso Trabalhar, gravar É isso aí Quem fala o quê? Inglês ou francês? É isso aí pessoal Se liguem Ó Como no estágio Mano, essas brincadeiras É bom Dá ver esse negócio Pensei a atenção nesse negócio É muito Dá ver muito grosso Não cabe nessas tomadas daqui do Brasil Não cabe Essa é a diferença dos aparelhos eletrônicos que angole daqui Isso me irrita Já me bugou muito a mente quando eu chegar aqui E continua a fazer isso Tipo eu queria ligar o PC E não, não posso Por quê? Porque matam aqui no Brasil Pra comprar um adaptador Ou fêmea, sei lá Pra encaixar essa cena Tá sabendo Agora eu vou ter que esperar amanhã Pra ligar não sei porque ele vai ser caro Vai ser em bateria É a moral Vê se vai ter É só esperar até amanhã Só amanhã que eu vou poder ligar pra todos Olha a minha cara da BZ agora Pessoal Comprei o negócio aqui Pra vocês verem O buraco é bem maior Ele tem dois buracos Um bem maior Um bem maior Um normal Para os dispositivos aqui Do Brasil Agora sim Vamos lá ligar o PC Vamos ligar o BV Vamos ligar o meu O meu amor Os aparelhos Vamos ligar minha bagunça Na verdade eu vou colocar Vou colocar Vou colocar Vou colocar para a carreira agora A parte da BV É uma balança Que legal A gente não vai ligar A gente não vai ligar Vou colocar para a carreira Não, não Você quer trabalhar no vídeo O que você precisa ser dentro? Ah, moleque, o PSF Tem uma espécie de entrega de alguma coisa. Pronto, o computador chegou, só que quando o computador chegou, tipo, levou uma semana e alguma coisa, ou duas semanas mesmo, e eu fiquei tipo aquelas duas semanas sem gravar nenhum conteúdo, e eu falei, vou aproveitar, vou me dar umas férias, vou curtir a vida, vou te ir lá, vou curtir, vou te ir lá, vou curtir, vou te ir lá, e eu fui pra praia, conheci duas praias, que eu tipo, eu tô aqui há um ano em alguma coisa, vou fazer dois anos, e eu não tinha conhecido ainda nenhuma praia aqui, e tipo, não, eu já tava mais do que na hora de conhecer, né, aí eu fui conhecer, é tipo, três horas ou duas horas e meia daqui de São Paulo, é que aqui não, eu não vivo no litoral de São Paulo, não vivo mais dentro de São Paulo, as praias tão lá no litoral, então, daqui pra ali é tipo uma viagem mesmo, é tipo a metade do caminho de Luanda pra Malanje, é, fomos lá, depois vou postar um vídeo que eu tô editando mesmo, pra vocês verem como é que foi, fiz duas viagens e tal. dava pra ir em Minas Gerais, infelizmente aconteceu uma tristeza, não houve morte, tá, mas aí não deu pra ir pra Rio de Janeiro. Nesse tempo, eu gravei uma música, é, gravei dois videoclipes, sei que não terminei de gravar os dois, caso vocês não saibam, tá, eu também faço música, provavelmente ainda em Janeiro eu posto o videoclip de uma música, aí vai faltar terminar de gravar o outro videoclip de outra música, aí quando eu terminar de gravar eu também posto, é o próprio que tá editando o vídeo, se sair uma bosta vocês já sabem que é o mesmo que tá a gravar, editar e tudo mais, então, é por aí. Ah, nos tempos de Natal, tá alancado, sem fazer nada, no festejo de Natal pra começar, o Natal pra mim é só mais um dia, inclusive, eu tenho que fazer uma gravação no dia 25 de Dezembro, e eu chamei todo o pessoal, falei, meu, vamos fazer a gravação? Ah, não, é o dia 25, é o dia de ficar em família, é o dia do Natal, não sei o quê, tem que curtir o Natal, você ia gravar, falei, meu irmão, calma, é o dia 25, mais nada, fica calmo, relaxa, bate bola baixa, epa, gravei no dia 25 por causa do Natal, mas o Natal não fiz nada, eu realmente até nem me lembro desse dia feliz aniversário, meu aniversário, mas eu tenho que parar de beber, feliz Natal, né, talvez também não deseja feliz ano novo, aproveito já agora, pessoal, tipo, feliz ano novo, não sei o quê, tudo de bom pra vocês, felicidades, que seja um ano próspero, um ano de conquistas, que consigam namorar, tal, também estou a pessoa de namorada, é, dinheiro, dinheiro, tipo, tipo, o desejo, os votos de conseguirem namorada, que vem em segundo lugar, só depois de conseguirem namorada, não, não, namorada em segundo lugar, só depois de conseguirem o dinheiro que vem a namorada, beleza? Porque meus amigos, eu vou contar, não sei se acontece convosco, eu quando estou a namorar, pai, eu vivo a vida normal, tipo, meio que tá bom, meio que não tá bom, mas quando eu não tô a namorar, eu tô bem, não digo tô bem emocionalmente, eu falo tô bem financeiramente, isso acontece com muita gente, não sou comigo, eu tive a falar com pessoas aí, durante os tempos, e tipo, é isso que acontece, você quando não tá a namorar, pai, eu não sei, eu não sei se vem de onde, do nada você tá com uma guita, do nada tá com uma grana, do nada, e você fica a procura mesmo, pô, vou fazer o quê, por exemplo, eu tava aqui em casa e falei, pô, eu quero conhecer a praia, qual é a praia mais próxima, qual é a praia X, qual é a praia mais suave, mais não sei o quê, ah não, é uma praia lá, se eu ficar um pouquinho mais longe, bora, e foi isso, a gente foi indo, eu fiquei a procurar coisas pra fazer, só que eu já tô aborrecido desde o cinema, senão é a verdade, mas o filme do Crisno Figueiredo, acho que lançou ontem, também vou ver já, só não foi porque tava ocupado, também tem que ver o XXX, filme do Vin Diesel, eu ainda continuo ocupado, entende, Entendem? Ainda continuo ocupado Por isso eu ainda tô com debilidade pra postar vídeos Inclusive eu estendei postar um vídeo Do final de ano Que já tava editado Tipo, eu quando edito um vídeo, posto Apago do meu PC, não sei porquê Apago E eu postei, apaguei E quando eu fui lá ver como é que estavam As coisas que eu coloquei Meu O vídeo tava totalmente bugado Tive que apagar o vídeo Agora eu vou ter que editar de novo Vídeo pra depois poder postar E ah, tá difícil Mas é isso que eu queria falar com vocês Você que inscrito Você que é o paraquedista Porque tem uns paraquedistas Paracredistas Paraquedistas Você que é do canal, pessoal, na moral mesmo Tá Eu peço desculpa Na moral, desculpa Desculpa mesmo Não é por ignorância Nem por preguiça Nem por nada do gênero Que eu não tenho gravado vídeos É porque eu não podia mesmo, tá As ocupações realmente me impediram De gravar vídeos Estou a falar muito baixo do seu programa E ah, as ocupações me impediram de gravar vídeos E falta de equipamento também Até falei que vou investir nos equipamentos E tal Mas também nem deu pra investir Porque eu não sou aqui a fazer merda Enfim Mas eu sinto que ainda dentro desse mês Eu posso dar continuidade do trabalho E outra queria aproveitar pra agradecer a vocês Tipo, né Muito obrigado Porque é muito obrigado Porque é muito obrigado Porque é muito obrigado Muito obrigado porque sim Porque vocês me deram muita força Vocês me ajudaram muito Por exemplo O meu canal hoje conta com Um momento Quanto são quantos inscritos já E eu tenho quantos vídeos Eu tenho, se eu não me engano 19 vídeos É isso É isso É isso mesmo Acabar Um, dois, três, cinco Cinco, dez Quinão, cinco Ué 21 Cinco Cinco, dez Quinze, vinte Vinte e um vídeos Eu, eu, eu Eu podia jurar que eram 19 21 Estranho Estou a contar com 21 vídeos 189 subscritores E 12.072 Pessoal, muito obrigado mesmo Eu sei que tenho falhado convosco Tem coisas que eu tenho chato de fazer Tem coisas que eu tenho feito errado Por exemplo, o vídeo que eu fiz com o Ailton Sobre o Diado do Ponda Que é o Diado da Independência O Diado com a Estranho da Independência de Angola O vídeo não foi bem feito É o mesmo que eu tive Nesse vídeo Eu estava de mau humor Eu não estava conseguindo fazer bem as coisas Eu só fiz porque eu queria fazer E o Diado da Independência Para mim não é de alegria Vai que não vai Mas eu mudei esses problemas E é por isso que eu não consegui Fazer a coisa de jeito Porque aquele vídeo no momento era Aquela parte com o Ailton Ainda tem a outra parte que ia seguir Que não ouve Não aconteceu Então não Minhas desculpas aí Realmente Minhas desculpas Mas o que? Acho que é só isso Muito obrigado Eu comecei em julho do ano passado Sei bem que o meu canal começou no mês do meu aniversário Acho que dia 16 de janeiro Não, eu falei o que é que eu acho que é a primeira vez aqui O que é o dia 1º salário? É dia 17 É dia 17 Publiquei o primeiro vídeo no dia 17 27 de janeiro Eu faço anos no dia 30 de janeiro Então sim É o meu canal É alguns dias depois Hoje, do aniversário do meu canal, é o meu aniversário. Olha que coisa linda. Muito obrigado mesmo pelo apoio e suporte que vocês têm dado. Vossos comentários. É um estímulo gigante para que, apesar dos apesados, continuemos a trabalhar. Principalmente nós, por exemplo, youtubers pequenos, que não ganhamos absolutamente nada de YouTube. Nós só trabalhamos realmente por prazer. Sério, trabalhamos por prazer. E é muito bom trabalhar com o público deste modo, sabe? É muito bom. Nem tanto relaxante, porque eu perco noites a editar vídeo, então não é relaxante. Mas é divertido. É divertido saber que você fez algo que, tipo, se eu fizesse em casa e não gravasse, Que é, dez pessoas viriam, viriam dez pessoas, quinze pessoas. Através do YouTube eu posso fazer algo aqui em casa mesmo. Que, meu, mil pessoas vão ver. Quinhentas pessoas, setecentas pessoas vão ver. Das setecentas pessoas, sei lá, cinquenta e cinco pessoas vão gostar. Vão colocar o gosto. Vão fazer a questão de demonstrar que gostaram do vídeo. Tipo, isso é muito louco, velho. A satisfação, a sensação é muito satisfatória, sabe? É, é realmente satisfatório ver que não a pode. Tá, vale a pena. Os vossos comentários, meu, se os vossos likes é um estímulo, imagina os vossos comentários. É quando vocês interagem conosco a mostrar a vossa admiração, a vossa gratidão de alguma forma. Meu, é muito bom, é muito gratificante. Tipo, esse vídeo tá servido do vídeo que poderia ser do Tchau 2016, bem-vindo 2017. Mas vamos lá, vamos a colocar todos aqui. Meu, tipo, eu só tenho que agradecer aos comentários, aos comentários que sejam, as críticas construtivas eu só tenho que agradecer. As críticas maldosas, só pra vocês saberem, eu cago em ano por cima das vossas críticas maldosas, sabe? Tipo, eu cago em ano por cima. As críticas construtivas eu agradeço. As elogios, eu amo os elogios, sério, tá? Pessoal, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim. Os vossos, os vossos que vocês viram, os likes que vocês deixam no meu vídeo. É muito gratificante, é muito bonito. Tipo, quando, eu já falei, eu... Pão! Likeou! Sempre... Don't like! Entendeu? É muito, muito satisfatório. Então, pessoal, muito obrigado. Esse ano, sinceramente, eu tô a passar por dificuldades do tempo. E ai, eu tô com realmente muito tempo. Tô com tão pouco tempo que nem consigo gravar de dia. Tem que ser de noite pra sair com essa luz mediocre. Eu vivo morrendo de sono. Por exemplo, agora eu tô com sono. E ainda vou ter que lhe dar vídeo. Então... Era boas tempos que eu comecei, sabe? Tinha muito tempo pra fazer as coisas. Ainda assim, fazia a merda que demorava pra custar. Mas eu fazia coisas boas. Eu tentava atrasar um contigo, sabe? Eu aprendi primeiro, realmente, o outro. Só que tá difícil. Então, peço muito a vossa compreensão. Tá? Pessoal, muito obrigado. Seu vídeo que eu pensei em vos explicar, sabe? Tá dando certo, tá? Pra quando verem eu sumir, sua ausência. E não ficaram frustrados. Tem pessoas que vão xingar nos comentários, mas... Eae, maluco! Um ano pra postar vídeo! Cê é um bosta! Cê é lixo! Cê é que é uma necessidade, velho. Uma necessidade. Mas, enfim, pessoal. Muito obrigado mesmo pela companhia. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.